Olá, a terceirização é um dos tópicos de maior debate na atualidade, um tema realmente importante, mas no direito do trabalho, quais as consequências da terceirização e o que ela significa? Ora, terceirização em princípio é quando há uma transferência de atividades, em regra periféricas, atividades de suporte, então essas atividades são transferidas de um ente tomador de uma empresa e repassadas, essas atividades são repassadas, são transferidas para uma outra empresa, ou seja, uma empresa prestadora de serviço, uma empresa em regra especializada em prestar algum serviço e que o fará para aquela empresa tomadora. E qual a relação disso com o direito do trabalho? Ora, a figura nuclear do direito do trabalho é a relação de emprego. O contrato de trabalho, ele normalmente tem uma conotação bilateral, ou seja, o empregado é contratado pelo empregador, é algo linear, e isso na terceirização é rompido. Por quê? Na terceirização existe a figura do empregado, mas esse empregado ele é contratado pela empresa prestadora de serviço, uma empresa especializada em algum serviço, ela contrata o empregado, há um vínculo de emprego entre o empregado e a empresa prestadora de serviço, mas esse empregado, olha a diferença, ele não presta serviço ao seu empregador, ele presta serviço a uma empresa tomadora, não é? Então, a relação jurídica passa a ter uma configuração triangular. E entre a empresa tomadora e a empresa prestadora de serviço, qual é o vínculo entre essas duas empresas? A que toma o serviço e a que presta o serviço especializado? Ora, um contrato de natureza civil, empresarial, comercial. E vejam só, na terceirização então, o que ocorre? Existe vínculo de emprego, mas o empregado trabalha para um ente tomador. E nós não podemos confundir terceirização com intermediação de mão de obra, ou nem mesmo com fornecimento de mão de obra. Na terceirização, nós vimos, há um serviço especializado sendo prestado pela empresa. Não há uma intermediação de mão de obra. A empresa tomadora não contrata mão de obra, ela contrata um serviço especializado, que, em regra, esse serviço vai ser um serviço de mero suporte dentro da conotação da empresa tomadora. Quer dizer, é uma atividade periférica que está sendo terceirizada para uma empresa prestadora. Então, não é uma contratação de trabalhadores. Por quê? Em regra, não se admite intermediação de mão de obra, fornecimento de trabalhadores, uma vez que o trabalho é um valor social, é algo que dignifica o ser humano. O trabalho não pode ser tratado como mercadoria. Então, a empresa tomadora terceiriza uma atividade, ela não contrata mão de obra. A rigor, nós poderíamos, então, distinguir a terceirização, que estamos estudando aqui, até mesmo do trabalho temporário. Porque, no trabalho temporário, a empresa cliente contrata o fornecimento de mão de obra. Mas, aqui não. Aqui é um serviço especializado, prestado por uma empresa, e o tomador contrata esse serviço. Mas, ele não contrata mão de obra. Por isso, na terceirização, não pode haver entre o empregado da empresa prestadora de serviço e a empresa tomadora, não pode haver entre o empregado terceirizado e a tomadora pessoalidade. Porque o tomador contrata um serviço e não o trabalhador terceirizado. Não pode haver subordinação direta. Ou seja, o tomador, ele vai dar as suas diretrizes, as suas determinações à empresa que presta serviço. Essa empresa é a empregadora do empregado terceirizado. Então, é interessante a figura da terceirização. E ela tem uma série aí de restrições, porque, como vimos, o trabalho humano não pode ser tratado como mercadoria. Jamais pode ser visto como mercadoria, assim tratado, uma vez que o labor tem uma conotação social, é o que dignifica o homem. Daí, então, essas restrições que nós vemos a respeito da terceirização. Obrigado.